Se nós vamos fazer contato com a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, Glauco. Um prazer estar aqui com você, com todos da RBA. Bom dia a todos os ouvintes, seguidores desse importante canal. Prazer é nosso em recebê-la. Maria Lúcia, em 2021, o governo federal gastou R$ 1,9 trilhão com juros e amortizações da dívida pública, segundo o levantamento da Auditoria Cidadã da Dívida. E isso representa um aumento de 42% em relação ao valor gasto em 2020, que já tinha sido 33% superior a 2019. Ou seja, a gente somando isso, nos últimos dois anos, os gastos financeiros com a dívida quase dobraram. E mesmo assim, em 2021, a dívida pública federal aumentou R$ 708 bilhões. Maria Lúcia, em termos práticos, eu queria que você explicasse que isso acaba representando de impactos na vida, no dia a dia do cidadão brasileiro. Sim, olha só, a dívida, ela deveria ser um instrumento destinado a captar recursos para os investimentos no bem-estar social. Então, assim, falar da dívida em si, ela deveria ser algo bom. Bom, nas investigações que a Auditoria Cidadã tem feito, o que nós temos verificado? Em vez desse dinheiro captado, que aumenta a dívida pública, ser destinado, por exemplo, para investimentos em infraestrutura que gerariam emprego, melhorariam a qualidade de vida e tudo mais? Não, eles têm sido destinados para mecanismos financeiros. Esses mecanismos, ao mesmo tempo que eles fazem a dívida crescer, eles geram um impacto na vida de todo mundo, porque eles geram escassez de moeda no mercado. Um dos principais mecanismos, Lau, que tem feito essa dívida crescer, é a chamada remuneração da sobra de caixa dos bancos. O nosso dinheiro, o dinheiro de toda a sociedade, que fica depositado ou aplicado nos bancos, deveria retornar à sociedade, através de empréstimo a juro baixo, para que as empresas tivessem acesso a capital para investir, para gerar emprego, para ampliar seus negócios, para criar novos negócios, tudo isso geraria emprego, tudo isso geraria circulação de moeda na economia. Mas o que está acontecendo é o seguinte, esse dinheiro, o Banco Central aceita que os bancos depositem lá diariamente. Então, não é nem dinheiro dos bancos, é dinheiro da sociedade. E os bancos depositam no Banco Central, e o Banco Central remunera os bancos. Nós temos cerca de 2 trilhões de títulos da dívida pública, 2 trilhões, que a gente paga juros diariamente de dinheiro, que em vez de ser destinado a investimentos para o nosso desenvolvimento socioeconômico, é dinheiro que acaba remunerando a sobra de caixa dos bancos. Então, do jeito que está funcionando o sistema da dívida, em vez de representar um ingresso de recursos ao orçamento para investimentos de interesse social, o sistema da dívida virou um ralo de recursos. A medida em que o dinheiro fica esterilizado lá no Banco Central, rendendo juros só para banco, sobre um dinheiro que nem é deles, o dinheiro da sociedade, como eu falei, à medida que isso acontece, aquele empresário, principalmente o pequeno e o médio que mais precisa de crédito, as famílias buscam recursos no mercado financeiro e acabam tendo que pagar juros abusivos. Por quê? O dinheiro está lá garantido, sendo remunerado diariamente pelo Banco Central. Por que os bancos vão emprestar para as famílias e para as empresas? Eles preferem aquela remuneração diária garantida pelo Banco Central. Eles só emprestam com juros exorbitantes. Então, hoje, nós temos aí 78% das famílias brasileiras endividadas, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio. Temos aí milhões de empresas fechando. Da pandemia para cá, foram milhões de empresas que fecharam as portas, porque os bancos receberam logo no início da pandemia aquela bolada de 1,2 trilhão de liquidez, receberam outra bolada de 1,2 trilhão de capital por meio de vários mecanismos operados pelo Banco Central. E o que eles fizeram com esse dinheiro? Em vez de disponibilizar para empréstimo a sociedade, empregaram nesse mecanismo do Banco Central para remunerar banco e aumentaram a dívida pública, aumentaram o gasto com a dívida. Então, nós estamos aí num sistema que precisa ser enfrentado, porque a centralidade do sistema da dívida é algo inegável. A dívida, a chamada dívida, está por trás de todas as contrarreformas. Se vocês observarem todas as reformas da Previdência que nós tivemos, em todos os governos, no governo atual de Bolsonaro e Guedes, no governo anterior, Temer tentou, Lula, Fernando Henrique, todos os governos fizeram a sua reforma contra a reforma da Previdência. sempre justificados na necessidade de pagar a dívida. Então, a dívida está por trás das contrarreformas. Por que a gente chama de contrarreforma? Porque retira direito, adia direito conquistado pela sociedade. Para quê? Para diminuir o gasto social, para aumentar o gasto com a dívida. Além disso, a chamada dívida está por trás de todas as privatizações. Todas as privatizações insanas que vêm acontecendo, desde Collor, passando por todos os governos também, todas, sem exceção. A desculpa é pagar a dívida. Aliás, o dinheiro arrecadado com privatização só pode ser destinado a pagar a dívida. Então, o teto de gastos, para que teto? O teto foi aplicado somente nos gastos sociais e na estrutura do Estado. Não tem teto para o gasto com a dívida. Então, o teto foi o quê? Mais um mecanismo para amarrar o gasto público e gastar mais com a dívida. Então, esse sistema tem que ser enfrentado. E a ferramenta para enfrentar esse sistema é a auditoria, para você fazer a coisa certa, para separar o que é dívida legítima e o que são esses mecanismos que estão roubando a sociedade brasileira diariamente, fazendo a dívida aumentar, usando a dívida para arrancar direitos sociais. E isso precisa ter um enfrentamento correto. Em relação justamente à gestão dessa dívida, Maria Lúcia, você destaca essa questão da remuneração dos bancos, mas quando se observa aqui, tem outros aspectos também que o Brasil vai totalmente na contramão do resto do mundo. Como, por exemplo, nesse momento, que a gente ainda vive os impactos da pandemia, o Brasil ter elevado a sua taxa de juros, enquanto a maioria dos países, na verdade, reduziu a taxa. E também o país continua emitindo títulos da dívida. Mas, no caso, alguns outros países, principalmente países desenvolvidos, emitem títulos da dívida, tomam empréstimo para investir na economia, para gerar resultados em termos de desenvolvimento socioeconômico, emprego e renda. Só que, no caso do Brasil, esses títulos são emitidos para pagar juros e amortização de dívidas anteriores. Então, vai se retroalimentando esse sistema de dívida. A forma como o Brasil faz essa gestão hoje, a gente pode dizer que é única, no mau sentido, em relação aos outros países do mundo, Maria Lúcia? Sim, Glauco. O Brasil pratica as maiores taxas de juros, as taxas de juros mais elevadas do planeta. Enquanto, por exemplo, eu li que estava em 2% no ano, a média de juros, de remuneração dos títulos da dívida, publicada pelo Tesouro Nacional, estou falando... Quase 1%, enquanto o mundo inteiro estava praticando taxa de juros zero, próxima de zero, ou até negativa. Então, historicamente, veja bem, a Selic estava em 2%. A média dos juros pagos pelo Tesouro sobre títulos da dívida era quase 9, 4 vezes e meia superior à Selic. Então, é um absurdo, é um abuso. Os juros, aqui no Brasil, são o principal fator de crescimento da dívida pública. E quem falar isso não é a Auditoria Cidadã. Quem fala isso é o Banco Central. Na época da CPI da dívida pública, o Banco Central enviou uma planilha para a CPI na qual ele mostrou que os juros nominais da dívida federal superam o próprio estoque da dívida líquida. Então, o que isso significa? Que é uma dívida de juros sobre juros. E é mesmo. Se você olhar ali o início do plano real, quando a dívida interna explodiu, a taxa de juros era quase 50%. E o que aconteceu naquele momento? Uma transformação de dívida externa ilegítima. O próprio mercado chamava aqueles títulos da dívida externa de títulos podres, porque eram podres mesmo. Eram resultantes de transformação de dívida prescrita, em grande parte, em novos títulos. Isso foi transformado em dívida interna, no momento em que se pagava quase 50% de juros, dando ali um pontapé no crescimento da dívida interna. E como nunca se fez auditoria, isso foi virando uma bola de neve. Juros sobre juros. E tem vários mecanismos que geram juros abusivos. Por exemplo, grande parte do juro da dívida pública, federal, sequer são registrados como juros. Fazem uma verdadeira fraude contábil. E jogam a maior parte do juro como se fosse amortização. Como se nós estivéssemos pagando a dívida, amortizando. Só que é uma fraude tão mal feita, que tem lá um valor, uma bolada registrada como amortização, e em vez da dívida cair, a dívida aumenta. Claro! Porque aquilo ali não é amortização, é juro, é título emitido para pagar juros. Então, a dívida aumenta. Essa questão dos juros no Brasil, por exemplo, o juro de mercado, ele é muito alto por causa, principalmente, dessa operação de remuneração da sobra de caixa dos bancos. Veja bem, se o Banco Central se convenece de remunerar diariamente os bancos, ou não iria com o dinheiro de todas as coisas que estão depositadas lá, ou aplicadas, ele não iria querer ficar com esse dinheiro parado, mofando lá na sua... E iria se esforçar para emprestar para o mercado a juros baixos. Por que hoje ele não faz isso? Peçam a juros resolvidos, porque eles têm a remuneração diária garantida pelo Banco Central. Então, eles não têm que fazer esforço algum. Eles estão ali com o dinheiro da sociedade depositado ou aplicado ali e eles têm uma remuneração diária paga pelo Banco Central para toda aquela bolada. se o Banco Central parar com isso, parar com essa benesse aos bancos, é uma operação extremamente nociva, onerosa, custa trilhões para nós, porque além do custo do título ter o custo dos juros, se o Banco Central parar com isso, essa bolada, nós estamos falando de mais de um trilhão de reais desde 2016. Desde 2016, essa bolada de dinheiro da sociedade depositada nos bancos ultrapassa um trilhão de reais. Vocês já imaginaram um trilhão de reais circulando na economia em empréstimo a juros baixos? Acabou a crise, não tem crise, não tem falta de emprego mais. Então, por isso que nós, da Auditoria Cidadã, junto com dezenas de entidades da sociedade civil, desenvolvemos uma proposta legislativa, estamos fazendo uma campanha pelo limite de juros no Brasil. Essa iniciativa foi apresentada à Câmara, ao Senado, e já virou projeto de lei. Nós temos um projeto de lei complementar PLP 104 de 2022. Ele está atualmente na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. E é um projeto que, ao mesmo tempo que limita juros no Brasil a 12% ao ano, no máximo, não pode passar de 12% ao ano juros sobre quaisquer tipos de empréstimos. Tem que ser daí para baixo. Além disso, o projeto de lei proíbe essa farra da remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. Porque esse dinheiro tem que circular na economia. Tem que parar de ficar esterilizado no Banco Central, rendendo juros só para banco. Então, esse projeto de lei precisa do apoio da sociedade. Eu vou até pedir aqui, Glauco, licença para fazer a propaganda desse projeto de lei, porque não é um projeto que vai servir a Auditoria Cidadã, não vai servir a sociedade brasileira. Tem uma enquete oficial na Câmara dos Deputados. Os parlamentares olham para essa enquete, porque é uma enquete oficial lá da Câmara. Para vocês votarem nessa enquete, é muito fácil, podem acessar, está em destaque lá no site da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br. Se vocês entrarem lá, tem um link direto para vocês caírem nessa enquete. É bem mais fácil por esse caminho do que ficar buscando lá no site da Câmara. Então, nós já colocamos o link em destaque lá na página da Auditoria Cidadã, numa notícia sobre essa enquete. fizemos também, preparamos também uma ferramenta que com um clique você envia do seu e-mail uma mensagem para todos os parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação, onde esse projeto está no momento. Porque assim os parlamentares vão ver que a sociedade realmente tem interesse no limite da taxa de juros, porque os juros são o principal fator de crescimento da dívida pública, que tem sido a justificativa para os cortes de investimentos, para o teto, para contra-reformas, para privatizações. O juro tem sido o principal fator de quebra das empresas, principalmente as pequenas, micro e médias, que são as que mais geram emprego. E o juro tem sido o principal fator de desespero das famílias. 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, essa é uma pauta que tem que ser enfrentada. E candidatos e candidatas nesse momento eleitoral têm que ser cobrados em relação a isso. Tem que apoiar essa campanha, tem que falar do enfrentamento do sistema da dívida, para que a gente de fato vire esse jogo e saia do avesso em que o Brasil está vivendo. Maria Lúcia, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. nós vamos acompanhar sim a tramitação do PLP 104 2022, esse projeto que limita a taxa de juros ao dobro das leis, que é o máximo 12% ao ano. Maria Lúcia, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco, a você, a toda a equipe da RBA e conto com todos os seguidores desse importante canal para apoiar essa campanha pelo limite do juros no Brasil e auditoria com participação social. Muito grata. Forte abraço a todos e quem. Um abraço. Conversamos aqui com a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Jornal Brasil Atual. Obrigado.